No pastinha primária hoje, uma paciente que já tinha feito ácido hialurônico, rinomodelação no nariz, diversas vezes. Então, ela tinha muito ácido aqui nessa região da raiz e ela também tinha bastante ácido na ponta e aqui na columela para empinar o nariz, para deixar ela mais empinadinha. Então, a gente aplicou ela na unidade, acho que 10 dias atrás no consultório e aqui na raiz, na ponta, para tirar o excesso. E o nariz dela mudou bastante. Depois que a gente aplicou a unidade, a ponta caiu. E a jiba que ela tinha aqui em cima apareceu. Então, o nariz, ele muda bastante. Hoje a gente fez uma rinoplastia de preservação de dor e estruturamos a ponta com o próprio seto dela. A gente abaixou 2 milímetros, bem próximo do que a gente tinha programado. A raiz manteve, deu uma rodada, empinou um pouquinho o nariz e subiu um pouquinho, supra a típida dela era bem baixa. Então, ficou o nariz mais harmônico, mais delicado, igual ela me pediu. O nariz bem longo, que ela tem um rosto longo, ficou bem bacana. E agora ela não precisa mais fazer rinomodelação com ácido neurônico.